Se a casa me quiserem, se a casa me quiserem, se a casa me quiserem, se a casa me quiserem. Por uma coisa boa, uma matada boa, se lembra de mim. E se tiver em senta, aceita uma brinda, qualquer coisa sim. Com a perna falsa, o sonho de vossa, ou o corte desse tim, que eu te parei a vontade. Direi minhas verdades, sempre a menos, e te parei, vai todo supor, que és o maior, e que me possui. Mas na manhã seguinte, não conto até vinte, te afasta de mim. Pois já não parece nada, as páginas viraram, descartaram o meu coletivo. Tchau.